Então, nós vamos conversar com a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a professora Camila Itavô. Ela está aqui na Rádio CBN, já esteve conosco assim que foi nomeada a nova reitora e agora com a recente posse. E a gente vai conversar com ela, porque agora sim, né, em Poçada, já trabalhando na função e como titular. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Karina, todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder falar com todas as pessoas de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Bom, a Universidade Federal, né, aqui de Mato Grosso do Sul, ela tem essa função da pesquisa, da educação, da formação e a senhora traz um olhar, né, da inovação, da sustentabilidade e dessa percepção humana. Como é que isso vai estar presente nesses aspectos da sua gestão? Bom, eu falo, a nossa, quando a gente fala na gestão, eu tomei posse como reitora e o professor Albert como vice-reitora, essa dupla, nós vamos aí trabalhar para que a Universidade seja, como você falou, cada vez mais inovadora, sustentável e humana. E isso passa por algumas mudanças também na própria Universidade, mudanças estruturais, nas políticas públicas de atuação da Universidade. E aí, a gente tem algumas mudanças nesse processo, vou destacar algumas, né. Nós temos duas propostas de novas unidades na Universidade. A primeira delas é a nossa pró-reitoria de cidadania e sustentabilidade. Então, atuando, num primeiro momento, com duas áreas de atuação. Primeiro, dentro da própria Universidade, para que a gente possa melhorar todos os nossos processos em prol da cidadania e na formação cidadã dos nossos estudantes e também nesse acolhimento dos servidores. E também que a gente possa ajudar, né, os governos, os municípios, o governo do Estado, o governo federal, todo o país, nesse olhar da cidadania e sustentabilidade. Isso entra a educação ambiental, isso entra a popularização da ciência, a gente faz uma grande conexão. E uma outra unidade também que é a proposta, que a gente vai submeter ao Conselho Universitário, que é a Agência de Internacionalização. Hoje a gente tem aí Mato Grosso do Sul no centro da rota, né, bioceânica. Estava agora há pouco conversando com a superintendente da SUDEC, que falou, a gente não terá um Mato Grosso do Sul igual em pouco tempo. E a gente entende que a internacionalização, ela é chave para o desenvolvimento da instituição e também do território. Então, é transformar a universidade em uma universidade internacional, com habilidade linguística, e aí é o inglês, é o espanhol, com a valorização também das línguas aí dos povos originários, e que a gente possa trabalhar essa mobilidade e transformar a universidade em um polo, em um hub educacional, para que a gente possa desenvolver a região e todos aí os países conectados. Essas são duas unidades já implantadas ou não? A senhora ainda leva esse projeto para aprovação, como é que é isso? Isso. Na universidade, quando a gente pensa em estrutura e organograma, a gente submete ao conselho, aos conselhos superiores. Então, a gente vai... A equipe está elaborando essa proposta, mas já temos aí as pessoas liderando essa construção, e era um desejo, né? Era na campanha, eu falo, quando a gente apresentou, era vamos criar uma unidade para a diversidade, inclusão, e uma unidade dedicada à internacionalização. Então, isso foi aprovado pela comunidade, e agora a gente já entra na execução dessa política que combinamos. Bom, a partir disso, submetida ao conselho universitário, qual que é o tempo hábil, qual que é a previsão de já estar efetivamente funcionando? Já, de imediato, ela já vai funcionar. Na verdade, os processos nós já estamos já realizando. Já estão percorrendo. Exato, exato. Tem oito dias, né? Oito dias de reitoria. Estamos com uma equipe muito engajada. Tivemos aí a permanência de algumas lideranças, mas também a chegada de novas pessoas. Todas foram escolhidas pelo mérito, pela competência, e pela lealdade institucional, e o amor que tem pela UFMS de fazer a diferença para todas as pessoas. Ó, a senhora era a vice-reitora da gestão anterior, né? A senhora comentou de alguns nomes que foram trocados. Como isso identifica, coloca a sua cara de gestão como titular? É, na verdade, a gente vai vendo aquela visão, né? O que a gente pode fazer diferente, inovar, que é a nossa... E aí a gente forma um time. Acho que um destaque que a gente tem aí com a participação das mulheres na gestão. Isso também foi uma questão importante. E principalmente pessoas com experiência. Então, a gente trouxe pessoas que já estavam trabalhando, executando bem as suas tarefas, e que aí hoje podem contribuir cada vez mais. Eu falo que é uma caminhada. A gente contribui e a gente prepara. A gente tem que preparar novos líderes e sucessores para que possam aí sempre cuidar da nossa universidade muito bem. É uma ruptura ou é uma transição? É uma transição. Eu acho que toda evolução é isso. E vou dizer assim, que momento bacana a gente pensar. A gente teve oito anos do reitor Marcelo Turini. E aí a gente passa agora para essa gestão, que é a reitora Camila Ítavo. E a gente tem um momento muito suave de transição, de muito trabalho, de conexão de informações, de dados disponibilizados, de equipes trabalhando. Quem hoje vai para outros desafios passando o bastão com muita responsabilidade. Isso é exemplo de governança. E eu digo que a universidade tem que ser exemplo para muitas instituições e também para os governos dessa transição bacana, técnica, humanizada e sempre em prol da população. Acho que esse é o grande desafio. E a gente está muito feliz de estar fazendo de uma maneira muito bacana. A senhora falou aí da parte administrativa, de como isso já está sendo atualizado, e que é já para 2025, então essas novas unidades já estarão em funcionamento. Mas eu queria perguntar o seguinte, professora. A senhora, quando esteve aqui com a gente, logo da sua nomeação, a senhora citou alguns projetos aí que a senhora tinha vontade de colocar em prática. E o planetário, como é que fica? Planetário, a gente já está em processo de aquisição. Teremos um planetário fixo na universidade, o primeiro de Mato Grosso do Sul, com capacidade para 40 pessoas. Então, dentro do projeto, que é o Parque da Ciência e o Museu da Ciência e Tecnologia. Tem aqui duas semanas, nós inauguramos o primeiro auditório imersivo do nosso museu. Então, ele é um museu que é muita tecnologia e inovação, mas ele vai falar. Ele fala sobre o universo, sobre terra, sobre vida, sobre Mato Grosso do Sul e sobre o futuro. resgatando e trazendo a importância da cultura sumotogrossense, dos nossos biomas, dos povos, e colocando a bioeconomia e as pessoas dentro desse processo. Então, a gente já teve a inauguração. Fica ali no nosso estádio Morenão, o Museu da Ciência e Tecnologia, o Parque da Ciência e o Planetário, em breve. Espero que aí, ano que vem, a gente já inaugure. E aí, eu falo que a gente vai ter mais e mais oportunidades, chegando aí aos 20 monumentos científicos. E é, a gente fala que é para criança, mas não é para as crianças de 0 a 100 anos, para todos nós, porque a gente consegue aprender, interagir e ser o local e o espaço das famílias. Outra ação do coração, a gente inaugurou o Mercado Escola, fortalecendo a agricultura familiar. A gente teve agora na semana, na última semana de outubro, a gente teve o Integra, que é o maior evento científico de Mato Grosso do Sul, com 2.500 trabalhos, em anexo do Mercado Escola com a agricultura familiar junto. Essa conexão, a cultura. E a gente, ano 2025, Integra, estará firme e forte, quem sabe até maior. E o nosso Autocine, que aí a gente está agora finalizando as obras para resgatar o Autocine que está na memória e no coração de todos nós, com o cinema, economia criativa, arte, cultura, de volta ao Campo Grandense, ao Sumato Grossense. Então, aquela área vai ser assim. Eu falo assim, existem artigos falando de acupuntura urbana, de revitalização dos espaços, que isso muda no município. A gente vai ter uma área entregue e renovada para a população Campo Grandense, Sumato Grossense. E o Morenão, professora? Morenão, nós estamos agora fazendo estudos jurídicos para já propor também a concessão para que a gente tenha aí um Morenão renovado. Mas não é o objetivo da universidade. Acho que o nosso objetivo é a ciência, a pesquisa, a extensão, o ensino. A gente não tem aí ferramentas para fazer a gestão de um projeto tão grandioso como é o nosso Morenão. Então, a gente vai, então, estar no jurídico, já foi a primeira ação já fazer esse estudo. Então, o estudo está acontecendo para que a ideia é que até o final desse ano a gente já faça a concessão do nosso estádio. Olha só, então, para 2025 já teria essa possibilidade? É, a ideia é fazer a concessão e aí vai ter os critérios disso. E aí, quem for assumir, ele vai poder fazer esse cronograma de execução, de reabertura de obras e de ações necessárias. A gente quer o Morenão como um grande laboratório, um espaço de conexão. Mas o nosso sonho é o Morenão de volta aos palcos brasileiros. É necessário. Exato. É necessário esse Morenão de volta. Professora, bom, aqui a senhora chega, vem falando da Universidade Federal, é claro que tem acadêmico participando e acompanhando a nossa live também. Isso é bom, que ótimo! E estão perguntando o seguinte, viu? A Keila Carolina está se identificando aqui, está dizendo que sou estudante de jornalismo e queria saber se há algum projeto de voltar com as caixas de som pelo corredor central para que os alunos ouçam a rádio produzida pelos acadêmicos. Ah, isso é muito legal. É a Rádio Corredor. Eu conheço essa rádio. Sim, eu acho que esse é o caminho da Agência de Comunicação Social e Científica. Cada vez mais a gente tem trabalhado com a integração. Hoje a gente tem a TV da UFMS no YouTube. A gente ganhou um canal aberto, que é o Canal 13. Também temos aí toda a concessão de rádio. Queremos parceria com as rádios. Queremos parceria com o curso de jornalismo, cada vez mais junto conosco, para a gente poder executar todos esses desafios. E aí eu conto com o curso de jornalismo nessa nova jornada. Obrigada, viu? Obrigada. Isso, né? Os alunos, com certeza, participando também dessa gestão que está só começando, né? E que querem se ouvir dentro desse ambiente. Professora Clube de Ciências, né? Ainda falando sobre os projetos em andamento. A universidade tem o Clube de Ciências e tem outros projetos também, né? A senhora pensa em ampliar também esse lado educacional, mas de interação também com a sociedade? Com certeza. A gente tem a Proreitoria de Extensão Cultura e Esporte. A gente tem aí uma nova Proreitora, que é a professora Lia. E a gente está fazendo estudo dessa Proreitoria, inclusive, para a gente poder fortalecer os pontos estratégicos. Então, a gente tem uma Diretoria de Popularização da Ciência, que a gente vai, então, adicionar e colocar a cultura junto. Então, trabalhando a ciência junto com a cultura, com a parte museal, com os clubes de ciência, dando todo esse apoio no Vem para o FMS, no parque, nos laboratórios. fortalecendo os nossos estudantes nesse processo e também a comunidade acadêmica, com cursos, convivências, experiências, observação de céu, clube astronômico. Então, a gente tem a Casa da Ciência também nesse processo e a gente vai trabalhar. E, do outro lado, a gente tem também uma Diretoria de Esporte e Lazer, transformando, né? Eu falo assim, a universidade que sempre já esteve nisso, mas para a trilha de educação ambiental, para o esporte de competição, mas também para o esporte de lazer, para essa integração. E a gente vai trabalhando tudo nisso no meio à extensão. A extensão, para quem nos ouve, às vezes não está no ambiente universitário, é o que nos liga com a sociedade. Quer dizer, às vezes a gente olha a Universidade Federal, Karine, e fala, ah, olha, eu não sei, eu não estudo lá, ninguém da minha família estudou. É um espaço gigante. É um espaço gigante. Isso não é para mim. Primeiro dizer assim, a gente quer trabalhar que isso seja para todos. Então, trabalhar com cursos menores, com micro certificações, ajudando as pessoas e toda a população, não só o estudo formal, por exemplo, um curso de graduação ou mestrado e doutorado. E também atuar na extensão, que é essa proximidade, tanto por meio da ciência, da cultura, do esporte e lazer, mas também para essa formação que a população tanto deseja. Então, é com cursinho preparatório para provas, com cursinho de línguas, com aulas de música, de teatro, de dança, academia, clubes de ciência e assim por diante. E para a formação, professora? Afinal de contas, a gente está aí, inclusive, já às vésperas da realização de alguns processos seletivos para o ingresso da universidade. O que a graduação deve ganhar ou deve ter de novidade para os próximos anos? Eu quero aproveitar aqui e dizer que a gente está aí até dia 13 de novembro, perdão, 13 de novembro, com as inscrições. As provas da UFMS serão aí dia 1º de dezembro, vestibular e 8, passe, que é aquela do ensino médio. E o que a gente tem de novo? O que a gente tem? Então, nós estamos aí, enquanto todos os professores e técnicos, fazendo um estudo e dialogando para que a gente possa, cada vez mais, aprimorar o projeto pedagógico dos cursos. O projeto pedagógico quer dizer assim, o que o estudante vai estudar, como que vai ser esse processo. E a gente vai olhar com maneira muito carinhosa e cuidadosa o estudante que trabalha. É algo que a gente precisa valorizar e entender, porque é um desafio. Nós temos, as pessoas não imaginam, mas nós temos muitos estudantes trabalhadores que muitas vezes trabalham o dia todo, chegam na universidade, saem de madrugada, e às vezes não conseguem, Karina, aproveitar o que nós estamos falando aqui, da extensão. Então, nós vamos trabalhar, por isso que a gente fala da UFMS Inovadora, inovar para proporcionar melhores condições para que eles possam aproveitar a Universidade Federal e possam fazer a diferença no dia a dia deles. Além disso, pensar, então, em cursos... As pessoas mudaram, os jovens, as crianças, a gente vai ter que olhar esse processo do modelo de ensino-aprendizagem de maneira diferente e também entrar. Já fizemos uma primeira ação na questão de auxílios estudantis, a gente publicou um auxílio inédito que é o edital transporte, de auxílio transporte para os nossos estudantes. Espero que todos aí estejam participando e que possam aí ser agraciados com mais essa... Além de auxílio, moradia, creche, permanência, alimentação, auxílio transporte foi o auxílio novo, que também estava na nossa programação que já oferecemos esse edital. Tem projeto de implantação de novos cursos? Sim. Nós estamos... É possível antecipar algum? Eu quero até fazer um convite para todos que nos ouvem. Então, um projeto que estava no meu coração é a gente ter uma UFMS cada vez mais participativa, tem a ver com a UFMS humana. Então, a gente está no momento da construção do novo plano de desenvolvimento institucional. Esse plano é como se fosse uma carta de navegação da Universidade Federal em que a gente põe quais são os nossos sonhos, desafios. E lá é uma plataforma aberta para todas as pessoas de Mato Grosso do Sul, não só a comunidade acadêmica. O site é o ufms2030.ufms.br. Lá a gente pode apoiar propostas que já foram inseridas e podemos também inserir novas propostas. E nesse grande movimento de repensar a universidade, de construir coletivamente a nossa universidade, a gente vai ter, então, a participação de todos. E de lá a gente tem cursos novos, ações, projetos, mudanças de políticas dentro da universidade para que a gente possa caminhar. Então, fica aqui o convite. Hoje a gente tem a primeira audiência pública, que será às 19 horas no auditório da ESAN, na nossa Escola de Administração e Negócios da UFMS. Estaremos percorrendo todos os municípios em que a UFMS tem campos. E também, agora está tendo o Congresso dos Prefeitos dos Municípios aqui em Campo Grande. Também farei o lançamento amanhã no painel convidando todos os municípios também a participarem. Mas a senhora tem uma sugestão de curso? Antecipa para a gente aí. Tem algum que está no coração que a senhora gostaria que fosse implantado? Nós temos várias sugestões, principalmente em aprimorar, ampliar a carreira jurídica. Temos aí a parte de agronomia em Campo Grande. Temos os pedidos de direito em vários municípios. Temos a nossa vocação para aumentar o curso de doutorado. Temos aí também propostas de... A gente vai entrar agora para este ano a formação de professores bilíngues em Libras. Então, a gente vai ajudar as escolas na formação de professores bilíngues, né? Então, Libras e português. Então, a gente vai ter aí uma grande conexão. E precisamos aí, quero dizer, contamos com o apoio dos governos locais e também a gente vai precisar para isso do governo federal e da nossa bancada federal para que a gente possa tirar do papel esses grandes sonhos que virão. Professora, muitos assuntos estão chegando aqui, uma porção de questionamentos, perguntas também. Não, mas aí depois eu passo para a senhora. Passa para mim, Isso, eu passo, sim, com certeza. Mas quero agradecer muito a sua gentileza aqui. Todas as perguntas serão repassadas, então, para a reitora, quem mandou aí questionamentos para a gente. Muito obrigada pela sua participação e assim ela vai demandando as respostas, combinado? Professora, muito obrigada. Sucesso nessa caminhada, que a gente possa conversar aqui mais vezes, trazendo aí o que está sendo implantado, já está sendo colocado em prática e que todos esses projetos que hoje são desenvolvidos dentro da universidade, eles, de fato, sejam traduzidos para essa realização da nossa sociedade aqui em Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, a academia tem essa função também. E eu quero agradecer imensamente esse espaço, Karine, e agradecer a todos que estão participando. Levarei todas as perguntas, darei retorno a todos que estão aí. Eu fico muito feliz pela participação e dizer que para nós, enquanto universidade, enquanto servidora pública, é muito importante que a gente coloque esse serviço público essencial à disposição de todas as pessoas. Obrigada, defendam a UFMS e contem com a UFMS sempre. Muito obrigada. Hora do intervalo e a gente volta já no Saga Daí. Tchau, 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 tchau Obrigado.